E agora entrando no nosso assunto preferido desses últimos dias, o caso Deolane Bezerra, porque a STJ negou liberdade a Deolane hoje pela manhã. O Superior Tribunal de Justiça então negou, não aceitou esse pedido de habeas corpus que foi feito pela defesa da Deolane Bezerra. Isso ela vai então continuar presa lá em Pernambuco. O pedido tinha sido feito pela defesa da Deolane, foi julgado pelo desembargador Otávio de Almeida Toledo, e esse processo ocorre em segredo de justiça. O Toledo, ele é do Tribunal de Justiça lá de São Paulo, mas ele está em atuação temporária no STJ, foi ele que tomou então essa decisão. A mãe de Deolane Bezerra, Solange, ela teve o habeas corpus negado ontem, mas quem negou o habeas corpus dela foi o presidente do STJ, o Herman Benjamin, isso já na quarta-feira, na quarta-feira, perdão, não foi na quinta-feira como eu falei. Então a Solange também continua presa, elas duas continuam presas, elas estão numa cidade chamada Buíque, que fica no Agreste de Pernambuco, fica a quatro horas de Recife. E claro, você deve lembrar os motivos que fizeram a Deolane e a mãe dela serem presas. Elas estão acusadas de participarem de uma associação criminosa, que estaria lavando dinheiro e envolvidas com jogos ilegais. e legais.